Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Talvez começando pela esta última questão que a Sra. Deputada colocou relativamente ao investimento em cultura. Eu permito-me aqui realçar o que disse no início da primeira audição, que ainda prosseguirá a seguir. O esforço tem sido feito ao longo dos últimos anos relativamente ao orçamento da cultura. Sabemos que, como também disse e continuarei a dizer, há um caminho a fazer, mas há algo que continuarei também a realçar. E hoje tenho focado fundamentalmente num período curto, entre 2018 e 2021, precisamente para realçar que, por exemplo, no que diz respeito especificamente à Direção-Geral das Atos, isto representa um aumento de 106% entre 2018 e 2021. Portanto, temos procurado, ao longo dos anos, continuar esta trajetória que tem que ser sustentável e que tem que ser consolidada, tem que permanecer e tem que perdurar para além de ciclos políticos e tem que ser algo assumido transversalmente à sociedade portuguesa e também ao Parlamento e aos diversos grupos parlamentares. E, por isso, este é o trabalho que temos feito e que eu tenho procurado fazer, naturalmente, através daquilo que é o papel do Ministro da Cultura relativamente às decisões no âmbito do Governo em matéria de investimento público, em políticas públicas, especificamente, neste caso, naturalmente, na área da cultura. E este caminho de crescimento do investimento público, fundamentalmente via receitas de impostos, que é fundamentalmente o crescimento que tem sido verificado, tem que ser acompanhado e tem sido por políticas, por reformas estruturais, ou vamos chamar em vez de reformas estruturais, mas fundamentalmente dizer por medidas estruturantes que apontem um caminho futuro que acompanhe o investimento e o aumento de investimento. E é por isso que, ao longo de 2020, procuramos sempre não deixar de responder ao aumento da emergência, mas prosseguindo-se sempre com o trabalho de três peças fundamentais para o futuro na área do apoio às atos. A revisão do modelo de apoio sustentável, a regulamentação da rede de atos e cinete de atos em articulação com o novo modelo de apoio sustentável e o estatuto do trabalhador na área da cultura. Como disse várias vezes, são três elementos que fazem parte de um conjunto que tem que funcionar de forma integrada. Só para dar um exemplo, o modelo de apoio sustentável às atos tem, em correlação com o funcionamento da rede de atos e cinete de atos, a rede de atos e cinete de atos tem um critério que é muito importante, que é a obrigatoriedade da rede de atos e cinete de atos receber a programação que seja apoiada no quadro do apoio sustentável às atos. Ou seja, a importância da circulação pelo país e a importância que esta circulação tem precisamente no quadro das assimetrias regionais que há pouco aqui discutimos. A questão das assimetrias regionais tem que estar à presente, como aqui foi referindo, estará presente não apenas ao nível das medidas estruturais, mas também no quadro de apoios da Direção-Geral das Atos. Mas também a importância de, no que diz respeito ao novo ou à revisão do modelo de apoio sustentável às atos, a importância que o estatuto e o registro nacional que acompanhará e que estará no âmbito do novo estatuto, o trabalhador do setor da cultura, a importância que terá também no quadro do apoio financeiro que a Direção-Geral das Atos poderá dar através do modelo de apoio sustentável às atos. Ou seja, isto para dizer que são três peças que funcionarão em conjunto. E é assim que nós temos que acompanhar o aumento de investimento. O aumento de investimento na política pública de cultura tem que ter como objetivo central garantir que as entidades e quem trabalha no setor da cultura tenham mais condições, maior estabilidade e maior previsibilidade naquilo que podem para o futuro contar relativamente aos programas de criação e de programação. E por isso nós nunca deixámos ao longo de 2020 e não vamos deixar agora de continuar a trabalhar na dimensão estrutural de preparar o pós-pandemia. E é por isso também, e é uma nota que quero deixar aqui como nota final, aproveito esta audição, para também dizer, Sra. Presidente e Srs. e Srs. Deputados, que o ano 2020 foi um ano particularmente complexo e particularmente duro para todos. E eu quero aqui testemunhar que os serviços da área do Ministério da Cultura, os trabalhadores e os funcionários do Ministério da Cultura, especialmente da DG Artes, naturalmente ao longo do ano 2020 e 2021, é um serviço com uma intervenção muito destacada no quadro dos serviços do Ministério da Cultura, mas, como dizia, fizeram um trabalho estourado ao longo do ano. Foi muito importante nunca deixar de se realizar as reuniões ao longo dos meses com as entidades. Foram realizadas mais de 40 reuniões para a preparação da revisão do modelo de apoio sustentado e da rede de teatro e de cinema de teatro, com muitas pessoas, sempre acompanhada por equipas da Direção Geral das Artes, e, portanto, não queria deixar daqui de testemunhar que preparar o pós-pandemia, retomando aqui as palavras da Sra. Deputada da PCP, é um trabalho que vai prosseguindo em 2021 e que, evidentemente, exige um esforço de muitas pessoas, muitas mulheres e muitos homens de trabalhos dentro da cultura e que hoje também quero aqui reconhecer pelo trabalho extraordinário que tem feito ao longo destes tempos tão difíceis para o setor da cultura. Obrigada, Sra. Deputada.